Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez agora há pouco em São Paulo a abertura do fórum da revista Exame. Ele repercutiu o discurso feito aos convidados em uma rede social. Michel Temer afirmou que queremos um Estado eficiente, adequado, que seja capaz de garantir igualdade de oportunidades para todos. Sobre a proposta de emenda à Constituição e em tramitação na Câmara, que limita os gastos públicos, o presidente disse que a aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Michel Temer enfatizou a importância dessa matéria para o equilíbrio das contas públicas e afirmou que, se a PEC não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, ou mesmo antes. E de São Paulo, o repórter Leonardo Meira traz outras informações sobre o fórum da revista Exame. A ideia do evento é reunir empresários, executivos, economistas e pensadores para debater o novo cenário político e econômico do país. Já é a oitava edição do fórum. E na parte da tarde, a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, fala sobre o novo papel do banco nesse contexto. Já o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, vai falar sobre o programa de concessões e a atração do setor privado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai fazer a palestra de encerramento sobre os desafios da retomada do crescimento na nova conjuntura nacional. A programação vai até o final do dia e também vai contar com representantes de instituições acadêmicas e iniciativa privada. Falam da nova política externa, bem como apresentam a visão dos investidores sobre as perspectivas da economia. De São Paulo, Leonardo Meira. As Forças Armadas vão ajudar na segurança das eleições municipais neste domingo. A hipótese Thaisa Dias traz para a gente ao vivo as informações. Thaisa. Olá, José Luiz. Como você disse, os militares vão auxiliar na segurança, mas também no apoio logístico às eleições municipais neste domingo. Efetivos das Forças Armadas vão estar em 408 municípios de 14 estados durante a votação e a apuração eleitoral. Cerca de 25 mil militares foram convocados para atuar nessas operações. E segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esse número ainda pode aumentar caso ocorram novos pedidos. E ainda sobre as eleições deste domingo, José Luiz. Quem estiver em trânsito nos aeroportos brasileiros e não puder comparecer ao local de votação vai poder justificar a ausência em 11 terminais administrados pela Infraero. Unidades dos tribunais regionais eleitorais vão estar nos aeroportos de Belém, Vitória, Salvador, Recife, Teresina, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Goiânia, Cuiabá e Porto Alegre. Os postos vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. E lembrando para quem precisar justificar a ausência à justiça eleitoral que é preciso ter em mãos o número do título de eleitor e um documento oficial com foto. José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Chegou a primavera e com ela a temporada de chuvas em várias regiões do país. Por isso é preciso voltar a atenção aos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, a febre amarela e a chikungunya. É hora de ficar ainda mais alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, a população já está de olho. Não deixar a água parada, os ralos tampados, entendeu? Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado, entendeu? Isso. Eu cuido para que não age nem nas plantinhas, fique água sobrando. Esta advogada já teve dengue três vezes e promete que não vai mais dar chance para o mosquito. É bem severo, é bem ruim, né? Você fica mal, bem abatido. Não, de novo não, é terrível. De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano. 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Os especialistas alertam que as vistorias dentro de casa devem ser feitas o ano inteiro e nos locais menos óbvios. Tem que lembrar que o Aedes é um mosquito oportunista. Ele vai olhar aquele espaço diferente de você. Para ele, qualquer ponto de acúmulo de água é uma potencial maternidade, digamos assim. Então, a minha recomendação é olhar com olhos de mosquito, procurando no espaço onde que vai acumular água, onde que pode vir acumular água, independente dele ter uma função para você ou não. A outra coisa é que a gente olha a nossa casa e esquece do entorno. Às vezes você tem o buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeja do ar-condicionado, que fica para o lado de fora. E mesmo só tendo oito anos, o Júlio César já sabe que não dá para vacilar com o mosquito. Na minha casa não tem dengue nenhuma. Por quê? Por que eu fico observando. Por quê? Eu peço, um dia eu pedi para o meu avô não deixar a torneia ficar pingando, porque senão vai criar dengue. Tá certo. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho